Olha, a gente já há muito tempo ouviu, vou falar que a gente está no, sempre ouviu falar sobre competição, de um mercado competitivo, de um ambiente competitivo, e o branding é algo que ele colabora justamente para essa diferenciação, porque se tem competição, tem que ter diferenciação, e a gente vai estudando, vai sabendo um pouco mais do branding, a gente vê que ele colabora para essa diferenciação, e não só isso, colabora também para um propósito, né? Eu acho que é isso que é o mais legal, né? Porque é uma diferenciação, mas com propósito, então algo que agrega valor, né? Então foi muito legal, assim, essa experiência que eu tive como aluno, né? Porque a gente tem uma visão aí, como o professor falou, 360, né? De todas essas áreas. É muito legal falar sobre o meio digital, mas até é uma pergunta que eu até ia perguntar para o professor, né? Falar um pouco mais sobre essa questão aí dos pontos de contato, né? Que a gente aprende lá como gestão de touch points, porque é muito legal, assim, saber que a gente tem o meio digital, mas as outras formas, né? Como que esse teu cliente, como que ele vai encontrar o seu produto, quais são essas outras formas que a gente pode, como empresa, como funcionário, né? Com os nossos clientes internos, né? Na nossa corporação também, no nosso ambiente cooperativo também, ter essa visão, né? Dos nossos pontos de contato, assim. É, uma ótima pergunta, Jameson, porque, assim, cada, né? A gente fala de branding como uma gestão e tal, mas cada, né? E eu como consultor também, na minha empresa, a gente trabalha, né? Eu trabalho há quase duas décadas, né? Nesse segmento. E cada projeto é diferente, né? Nunca um projeto é igual ao outro. Então, quando a gente fala em branding, cada empresa vai ter o seu modelo de gestão de marca, né? Claro que os princípios são os mesmos, né? A gente sempre trabalha nos princípios de construção de valor, de brand equity, né? De ter um posicionamento diferenciador e relevante, né? Que faça conexão emocional com as pessoas, né? Que seja um diferenciador, como você falou, né? E os produtos não sejam meramente commodities, meramente produtos que te diferenciem por preço e sim por valor, percepção de valor de marca. A marca como diferencial de valor, esse valor que as pessoas são dispostas a pagar, às vezes, um pouco a mais para ter o seu produto, que é, enfim, né? Que é o propósito da empresa. E quando a gente fala nisso, né? De dos pontos de contato, a gente tem que lembrar que, então, cada projeto vai ter uma história diferente e a gente tem que fazer esse mapeamento da jornada, né? Do usuário. Então, cada projeto vai ter necessidades distintas, né? Vai ter públicos distintos, né? Cada organização vem com uma cultura diferente, né? Vem com histórico diferente, os produtos, né? Também com propriedades diferentes, então, né? O trabalho de branding sempre começa nessa imersão, nesse diagnóstico, né? Onde a gente vai, então, primeiro fazer esse entendimento, né? Esse aprofundamento estratégico, né? Diagnóstico estratégico, onde a gente vai, então, trazer as diretrizes iniciais do projeto, né? Validar isso, né? Inclusive, a mapear a jornada do usuário e aí, que depois vai lá no final, né? Depois de definido, né? Posicionamento, estratégia de marca, né? Os elementos de identidade visual, verbal, sonora, sensorial, dependendo do projeto. Lá no final, como que a gente vai, então, na implantação, na execução, né? Quais são os nossos principais pontos de contato que foram mapeados lá atrás, né? Para esses públicos de interesse, né? Como que a gente vai construir imagem e combinar esses elementos? Porque uma marca tem um conjunto de elementos e esses elementos, eles constroem a identidade como um todo. Mas eles podem se combinar e terem pesos, né? E combinações diferentes para trazer diferentes ênfases para os diferentes públicos, né? Algumas marcas são mais nichadas, são mais segmentadas, elas vão realmente atuar numa direção específica, num público mais específico e tal. Mas muitas marcas, elas têm mais de um público, né? Mais de uma persona, mais, enfim, mais de um segmento-alvo. Então, a gente precisa, como você falou, mapear isso, entender. E entendendo que o posicionamento sempre é um só, a marca tem que ter um posicionamento único, que é o que vai manter a linha conceitual, a linha estratégica de tudo que a gente faz, né? E combinando os diferentes elementos de expressão de marca, entendendo junto com a identidade verbal, principalmente, né? Trazendo as mensagens que vão fazer as conexões certas com os públicos, né? Vão se comunicar, as mensagens certas vão se comunicar com os nossos públicos, com o tom de voz, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa, sendo uma marca única, se comunicar com diferentes públicos, em diferentes plataformas, até porque aqui a gente está vendo um exemplo disso, né? A gente está numa live aqui, é um bate-papo super informal e tal, mas se fosse, sei lá, se fosse uma transmissão de uma banca acadêmica, enfim, o ambiente, o meio onde a gente está inserido, né? Nós e a marca acontece a mesma coisa, também é um definidor de como que a gente vai, como que essa marca deve se expressar. Então, tem as redes sociais, algumas são mais soltas, outras redes sociais têm características diferentes uma da outra, o ambiente digital, o ambiente gráfico, o ambiente físico também, né? Então, assim como nós, em cada situação que a gente vive na praia, o Jameson é um, né? Aqui no bate-papo é outro, na sua família você é outro, também você tem um outro jeito de se expressar, mas no fundo, no final do dia, é sempre o Jameson, né? Sempre você está ali, os seus elementos principais, né? O seu posicionamento, né? Está lá, né? Mas a gente vai trabalhar com elementos e com recursos diferentes para você se adaptar a essas diferentes situações. Então, é fundamental que a gente tenha, então, o trabalho completo, né? O de branding, é exatamente passar por toda essa jornada, né? Para que a gente consiga, então, construir um trabalho exatamente, né? De início, meio e fim. De início, meio e fim.